Agradecer a Deus por eu nascer corintiano Ter sua bandeira tremular, na minha bancada O meu povo delirando Carlinhos, Fiel Alô, Fiel Olha a Gaviões aí Com muita emoção Alô, nação corintiana Sobre as bênçãos de São Jorge 25 anos depois, a história se repete E o novo final só depende de nós Tô fiel 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 Rosas de Ouro